As Baroas As vezes quando está comigo Você briga Se motivos e não quer parar Eu queria ter a raça Pra voar pra bem longe daqui Você me chama de bandida São coisas que eu não vou resistir Bandida Bandida As Baroas Franquito Produções Alôzinho Simplesmente romântico Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio com as estações Transcede a brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu e a gente ficou Eu moro na favela e lá na zona sul Aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental que falta em mim Eu vou levar em quadro o quanto for lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher Oh mulher que me deixa na ponta do pé Anormal se te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Alôzinho Simplesmente romântico Olha amor, nem sei como te explicar Sessenta dias sem você não dá Olha amor, é tão difícil descrever Tô sentindo sua falta E pra mim para de sofrer Faz chamada de vídeo, bebê Senão vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Senão vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Alô senhor Simplesmente romântico Alô senhor Simplesmente romântico Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem pateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um besta ou troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um besta ou troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Alô senhor, simplesmente romântico Olha quanto tempo a gente não se vê Vem meu amor, vem me dizer porquê Se você sabe que o dia todo aqui estou Esperando pra te amar e sofrer, eu vou Olha quanto tempo a gente não se vê Vem meu amor, vem me dizer porquê Se você sabe que o dia todo aqui estou Esperando pra te amar e sofrer, eu vou Eu já não posso mais viver assim Tudo é sem sentido, tudo é tão ruim Vem meu amor, me deixa te falar dessa louca paixão Eu já não posso mais viver em paz Sinto a tua ausência logo o dia atrás Eu quero te pegar e ficar tão louca Abraçar teu corpo e beijar tua boca Meu amor Meu amor O Magalhães, a imperatriz do sucesso Alãozinho, simplesmente romântico É, eu bem tentei fugir de ti Agora é hora de assumir Bebê, sou louco por você Diz, aqui deitada nessa cama Se ainda me ama ou se me engana E ainda é tempo de eu sumir Desculpa se o nosso cenário Agora é um confessionário Mas é que eu só troco a cana Se for por alguém que me ama Desculpa se o nosso cenário Agora é um confessionário Mas é que eu só troco a cana Se for por alguém que me ama Vai amor, me confessa Que ainda me quer na sua cama Vai amor, me confessa Que ainda me quer na sua cama Alãozinho, simplesmente romântico Alãozinho, simplesmente romântico E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim Agora Depois de ter chorado o rio Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Tô no celular falando de um bar Bebe todas pra poder ligar Perdi um grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô, ninguém pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai louco, tô, diz que tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Diga a ela louco, tô, só quero mais um beijo Ah, é amor 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 Estava tão tristonho quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela quem me satisfaz E é somente ela quem me satisfaz E é somente ela quem me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Sabes, não existe, sou cabra da fete E apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra E o que? Como é que é? Ah, é amor Ah, é amor Ah, é amor É amor Ah, é amor Ah, é amor Ah, é amor É amor Simbora sim Isso é o amor Ouvens Ao vivo Perdoa por eu ter te escolhido Na sempre, na sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado nesse sorte todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado E me guardado pra você Eu te solto, eu não te prendo Eu te lembro, faz o que é preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar A me querer na sua vida Desenganos, sei, acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem que ser, será Leite e Roberto Baú do Juan Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro E é tanta saudade Morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Uma linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você Do brilho do teu olhar A saudade veio machucar E olhando pro céu Pedir pra você voltar É um sentimento Que não tem jeito Já tentei me enganar Fiz de tudo pra esquecer A verdade é que eu só sei amar você Vai demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ver os sonhos se perder no ar Fica comigo, meu mel Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão Não me entregue a solidão Meu mel, porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter mais Sem ter você Sem ter você Um pedaço bom de mim Simbora, cante comigo! Meu mel, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Que eu tenho tanto medo A noite cai, o frio desce Mas aqui dentro predomina esse amor Que me aquece Protege da solidão A noite cai, a chuva atrás O medo e a pressão Mas é o amor que eu tenho tanto medo Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Passa o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Não perdo o clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Na primavera acalmaria Tranquilidade uma quimera Queria sempre essa alegria Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera Não tô na sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal Não tô na sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal É imortal É imortal É imortal Acabei de terminar Fui em um bordel desabafar Quem sabe as luzes vermelhas Não me acalmar Saí pro motel Levei uma garota carinhosa Queria esquecer ela de vez Mas num quarto ao lado Ouvindo uma voz que lembra a minha ex Falhei na hora e como é que faz Perdi a namorada e o dozento reais Falhei na hora e como é que faz Perdi a namorada e o dozento reais Acabei de terminar Fui em um bordel desabafar Quem sabe as luzes vermelhas Não me acalmar Saí pro motel Saí pro motel Saí pro motel Levei uma garota carinhosa Queria esquecer ela de vez Mas num quarto ao lado Ouvindo uma voz que lembra a minha ex Falhei na hora e como é que faz Perdi a namorada e o dozento reais Falhei na hora e como é que faz Perdi a namorada e o dozento reais Romeu Romeu A voz que apaixona Oh, 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 oh Alãozinho Simplesmente romântico Mais uma vez tô aqui pra implorar teu perdão Pelas bancadas que eu dei Todo dia é assim Solidão não tem fim Sinto que vou sufocar Será que não percebeu Que é só você e eu? Porque eu nasci pra te amar E foi naquela live que eu te encontrei Foi na live do amor Foi com o DJ Boio O DJ da moda fala nossa canção E é com o DJ Boio Que eu tô aqui pra te pedir perdão Se não dá mais me fala Não precisa todo dia essa guerra em nossa casa não Você só machuca meu coração E todo dia é brigar na sala Na cama na hora que tá com medo nem se fala não Você só machuca meu coração Hoje eu vou fazer tudo diferente Te prometo que não vou lembrar da gente Vou procurar os amantes da dança Não vou te esquecer, não vou dar confiança Hoje eu vou fazer tudo diferente Te prometo que não vou lembrar da gente O Antônio Ale fica cheado E eu vou dançar e esquecer do passado Que você me fez Ai, 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 ai Ai, 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 ai Alô, senhor, simplesmente romântico Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe que tá disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tá na carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp e quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Fácil apagar as lembranças, eu só penso em nós Então por favor não desligue agora, preciso ouvir sua voz Estou só, vem me ver, tô sofrendo querendo seus beijos Só depende de você, não depende de mim Te perdoo, porque eu te amo e não vivo sem você Amor, eu te amo, eu te amo E não vivo sem você Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero te atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E como eu voltar pra você E como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Romero Romero Como é que é? Banda Que me Dê meu cigano Não sei se eu tô Preparado pra esse bar De ver outra casa Com seu carro na garagem Sem maturidade Pra olhar meu celular Se postar foto com outro Lágrimas vão lá Será que você consegue me entender? Foi difícil te achar Mas tão fácil perder É de ao meu sofrimento Não espalha por aí Que tá me esquecendo Espera um pouco Você não faz ideia O que é ter seu sorriso Mirando pro outro É o que é chorando Na plateia Como é que é? Banda Que me Alão senhor Simplesmente romântico É um casal perfeito Referência na cidade Sem duplicidade Da noite pro dia Acabou de trocar Restou a saudade Olha só que fase Assim como o universo Um dia vai se destruir Sem ter valor Imagina esse nosso amor Que era doce Mas o tempo Jorro Muitas pragas E salgou Evaporou 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 Segue seu caminho Eu vou seguir o meu Lembrando os bons momentos Que a gente desfrutou Tentamos ser feliz Não deu Não deu É que açúcar e sal Nunca combinou Segue seu caminho Eu vou seguir o meu Lembrando os bons momentos Que a gente desfrutou Tentamos ser feliz Não deu É que açúcar e sal Nunca combinou Estou sentado nesse bar Já estou no quinto copo de cerveja Você parece me acompanhar Mas desse jeito pode ficar bebada Mulher não beba tanto assim Se alguém te esqueceu aqui Também esqueça Porque cê não me dá seu telefone Toma aqui um papelzinho Anota com seu nome Posso te prometer Que eu pego o meu E te ligo agora Mas se não quiser me atender Pode ficar com esse atual Pode ficar com esse atual Levando fora Porque cê não me dá seu telefone Toma aqui um papelzinho Anota com seu nome Posso te prometer Que eu pego o meu E te ligo agora Mas se não quiser me atender Pode ficar com esse atual Levando fora Manda 007 Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar E tá sofrendo na noite Cê tava tendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Saí precisando E esquecer Hoje é piscina e churrasco Só traz o que cê for beber Chegando lá Algum filho da mãe também Chamou ela pra sair Ela foi com outro Eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele A vista embaçou e eu não vi mais nada Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pra eu ver se esse amor não é apogado Manda top 7 A mais romântica Não quero imitar Deus ou coisa assim Só quero encontrar O que é melhor em mim Ser mais do que alguém Que sai no jornal Mais do que o rosto no comercial Não é fácil Viver Assim Se eu quiser chorar Não ter que fingir Sei que posso errar É um ano se ferir Parece absurdo Mas tem que aceitar Que os heróis também podem sangrar Se está confuso Se está confuso Mas vou me lembrar Que os heróis também podem sonhar Não é fácil viver assim Seja como for Agora eu sei Que meu papel Não ser herói no céu E na terra Que eu vou viver Que eu vou viver Ela sempre tenta se esconder Finge que não sente amor Tá na cara Eu pude perceber Sei que pensa em nós dois Eu só penso em você Baby eu vim pra te falar Que não importa o que passou Dê uma chance ao nosso amor Eu só penso em você Se eu te machuquei Foi sem querer Não importa quem errou Dê uma chance ao nosso amor Eu só penso em você Casinha dos Teclados O Jumento Marajó Não é todo mundo que levou pra casa Jantar a doze aqui é coisa rara Vai se sentindo privilegiada Eu sei que você é uma moça de família Tem o meu respeito Tem o meu respeito Vai com calma aí Vai com calma aí Aqui tem sentimento Ainda não é Nada contra você Mas ainda não é Foi só amor de cama E ainda não é Eu tentei e eu lutei Ainda amo minha ex-mulher Ainda não é Nada contra você Mas ainda não é Foi só amor de cama E ainda não é Eu tentei e eu lutei Ainda amo minha ex-mulher Mas ainda não é Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a tua boca Te deixa louca Sonhei com teu sorriso Querendo seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você Bebê O que eu faço com você Bebê Eu vou jogar você Você na minha cama É o que eu faço com você 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 Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tocar meu celular na parede Oh, baby Me atende Me atende Me atende Após o que eu faço com você Agora é o que eu faço com você Agora é pra valer Você arrumou a mala Você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade Evita a saudade que cê vai passar Nem vá Nem vá Paulo Lima Agora é pra valer Direção Brasileira Alô, senhor Simplesmente Romântico Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com óleo Bandido dizendo Não para, não para Tu gemendo com óleo Amanhoso pedindo pra mim Tá tapar na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na cara Eu tô com saudade de te deixar louca Eu tô com saudade de te deixar louca Ele é um homem que eu tô com saudade de te deixar louca Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando a sua boca Falar que te odeio Tirando a sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando a sua boca Falar que te odeio Tirando a sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Por segundo Oh 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 Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você, não tá bom pra mim Já percebeu que quando você sorri o motivo não é mais eu E quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes ao começo não Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem fim Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes ao começo não Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio A lotinha simplesmente romântica Ai que vontade É essa que eu tenho de arrancar teu nome da mente Quem sabe assim os meus dias serão diferentes E em você não quero mais pensar Ai que vontade De estar para o mundo que eu não te quero de novo Mas você tem um imã que sempre atrai o meu corpo E foi desse jeito que eu me apaixonei Como posso amar outra pessoa Se eu ainda tenho teu cheiro no travesseiro As noites tão frias parecem um pesadelo Volta pra mim Como posso amar outra pessoa Se eu vivo dizendo teu nome no pensamento E a cada segundo que passa é você que eu lembro Volta pra mim Alain senhor, simplesmente romântico Alain senhor, simplesmente romântico Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar ou o meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Porque a gente não se amar Um no outro dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Eu tô sentindo falta do calor da sua boca De olhos fechados Eu não penso em outra coisa Tadinha da minha Tá vivendo tão sozinha Eu tô necessitado do seu corpo que me veste Meus braços gelados Incrivelmente me aquecem Ah, nem tô acreditando Mas aconteceu Ah, sofrendo por alguém Que nunca vai ser meu Esse amor que nunca existiu Eu só fantasiei Você jogou o aberto Eu me enganei Me apaixonei E vou levando Desse jeito É bom pra eu aprender Você deixou claro Que era cama E tá dorzinha Que não mata Mas maltrata E o peito Tá doendo Pra desgrama E vou levando Desse jeito É bom pra eu aprender Você deixou claro Que era cama E tá dorzinha Que não mata Mas maltrata E o peito Tá doendo Pra desgrama Isso é Mesa de mal A intervala perdida Tá tendo mais rumo que eu Bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo o meu celular Porque preciso ligar Pra você Eu bebi minha bicicleta Alãozinho Simplesmente romântico Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar De vez Espera Vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Peraí Vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pra entender o quanto Ainda te quero Eu tô Jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Áudio enviado com sucesso Áudio enviado com sucesso Alô senhor Simplesmente romântico Onde você é covardia Seu beijo é o melhor Beijo da vida Esse sorriso ofusca Até o sol do meio dia Você tem tudo Tudo o que eu queria E tem até o que eu nem sabia Que existia Você tem tudo 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 o que eu queria Você tem tudo Tudo Se comparar você com outra pessoa No mundo Você ganha todas as categorias Você tem tudo Você tem tudo Tudo o que eu queria Você tem tudo 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 o que eu queria Você tem tudo Tudo Se comparar você com outra pessoa No mundo Você ganha todas as categorias Você tem tudo Você tem tudo o que eu queria Alô senhor Simplesmente romântico Simplesmente romântico Alô senhor Simplesmente romântico Paro tudo o que eu tô fazendo E do nada tô sorrindo olhando pro ver Lembrando de cada detalhe que rolou Encontro na calçada até seu cobertor Me fala qual é o seu segredo O que você tem na receita do seu beijo Que me deixa louco, louco, louco Agora sou todo, todo, todo seu Certeza só pode ser coisa de Deus Lararararara É amor que chama, né? Tô viciado no teu beijo Apaixonado da cabeça ao pé Na gente eu boto fé Na gente eu boto fé É amor que chama, né? Tô viciado no teu beijo Apaixonado da cabeça ao pé Na gente eu boto fé Na gente eu boto fé Vou usar o meu melhor disfarce Vou maquiar minha felicidade Eu não vou dar esse gostinho pra você Eu vou chorar na chuva pra ninguém ver Eu abri mão do meu amor, te deixei voar E a fase que a gente chegou não dava pra continuar Você me abraçando, querendo soltar Porque quando um não quer, dois não briga Isso só tava aumentando a ferida Eu te desejo boa sorte No seu novo romance Que você não faça o que fez comigo Aproveite essa chance Eu te desejo boa sorte No seu novo romance Vê se leva a sério e não brinca com a cara de alguém que te ame Cê vai rodar e voltar Tentar, tentar até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome for você Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você vai dar certo com alguém, amor meu Você vai dar certo com alguém, amor meu Você vai dar certo com alguém, amor meu